Olá gente, estou aqui no Mucambo, no município de Itapetim, mostrando para vocês aqui um plantio de arroz. Esse aqui é do meu irmão. Olha aqui, o arroz está começando a soltar o pendão, certo? Deu muito bom esse ano, porque ele pegou aqui um local que não cobriu, que esse local aqui cobre de água, mas o açude que tem ali embaixo não encheu ainda. E ele está nesse tamanho aqui. Eles plantam aqui, eles mesmos possuem a máquina de beneficiar o arroz, para você não precisar ir para o pilão, certo? Esse é um ano muito chovedor, muito bom para arroz. Eu perdi o meu porque ele estava plantado dentro d'água e quando cobriu ele não saiu mais, saíram alguns pés só. Mas quem plantou aqui, que ficou fora d'água, quando a gente planta ele, ele para, vamos dizer assim, se cobrir agora não tem nadinha. Não é porque ele já está alto, porque ele já está, ele já fica uma parte dele fora d'água que aqui é raso, então não tem problema nenhum. Mas no caso do meu, que ele ficou assim, a uns 50 centímetros de profundidade, então ele não saiu mais, está certo? Mas daqui vai dar primeiro, se Deus quiser, já está garantido, só é se livrar dos passarinhos, né? Que os passarinhos adivinham onde tem o partido de arroz, certo? Bem legal aqui, ele está cacheando, soltando o cacho. Nesse tempo é que os passarinhos procuram, porque ele fica com, no lugar do arroz, que é durinho, ele fica com um leite. Então aquele leite é muito saboroso, muito docinho, é perseguido por vários tipos de pássaros. Aqui, para você ter uma visão melhor, veja que é alagado, que o milho não saiu, mas o arroz saiu com força. Olha, é lindo, é lindo o plantio do arroz, que gostoso. Aqui é o arroz natural mesmo, é o arroz orgânico, aquele que o povo chama arroz de festa. Mas todo arroz chama arroz da terra, não tem arroz da lua, todo arroz é da terra. Acontece que muitos deles, eles são industrializados, depois de produzido. É a diferença que faz, são parborizados, eles são esmaltizados, vamos dizer assim, colocam um tipo de esmalte, dão banho nele, para que ele fique no padrão, né? Ele é descascado mais, aperta mais as máquinas, ele fica mais branquinho. Mas todo arroz é da terra, tudo o que a gente come é da terra. Não vem nada da lua, nem de mar, é só a maneira das pessoas dizerem, certo? O outro, e a outra coisa, aqui as pessoas não usam inseticida no arroz, vamos dizer assim, para matar os passarinhos, para matar alguma outra praga que pode dar nele, rato. Tudo persegue, o arroz é perseguido por vários tipos de animais e insetos também, né? Então aqui, mas aqui é tudo orgânico, você pode comer com certeza que vai ter uma vitamina de primeira qualidade. verdade, certo? É belo? Aqui, ó. A vaz, meu pai trabalhava com minha mãe aqui, muitos anos. Então, hoje meu irmão trabalha, quer dizer, de dois irmãos, isso aqui, essa parte aqui, do jito e do petrônio, e eles trabalham junto e misturado por aqui, não sei como. Certo? Aê! Um abração, viu? Fico aí com a imagem do arroz, aqui do Sinto, Mucambi, Itapetim, Pernambuco. Cadê o espantalho, para atender os passarinhos? Olha aqui, gente. É mais um, aqui, de uma posição diferenciada aqui, você vê o arroz, legal, né? Ó o trompelo ali, a distância, um palmo de distância. Ele foi plantado. Olha, um plantio muito bonito. Legal? Só para vocês aqui, dando assim, fazendo um giro de noventa, de cento e oitenta graus para vocês, para ter essa imagem aqui da vaijota do dos nossos, dos meus pais, né? Olha, legal, muito bonito. É um danado para trabalhar, viu? Esse aqui é o curema, curema 2. Esse açude tem mais dono do que do que baldo. aqui é o açude de marcon, né? O açude de franco. Sei que está cheinho aqui, mas olha só, olha só a imagem aqui, o tanto de pasta que criou em cima. não fica nem onde o peixe respirar. Está medonho aqui. E aqui já é a divisa com o nosso amigo birrinha. E até o açude ali também. Eita lugar para ter açude, meu Deus. Olha aqui. Olha. Não escapa nada desse jeito. A gente passar por aqui. A cureminha está cheia, mas a pasta cobriu tudo. está cheia muito bonito. E aí E aí E aí E aí